E senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje, como vocês já viram por aí pelo título, a gente vai mostrar todas as competições, as principais e mais um pouco que estão aqui na nova versão do melhor patch já feito pra PES 2021 da história. O Google's Patch tá incrível demais e vamos conferir todos esses detalhes com análise aí de algumas competições que talvez a galera nem saiba que existe e que estão nessa nova versão. Lembrando que pra quem queira adquirir aí o patch, é o primeiro link na descrição, a primeira opção delas, você vai adquirir o patch com o PES junto, caso você não tenha o PES original. Se você tiver, você só compra o patch e vai se divertir pra caramba. Lembrando pra galera dos consoles que também tem o melhor option file 100% atualizado, com tudo que o seu PS4 e o seu PS5 podem suportar. Os elencos, os times, tá incrível e qualquer dúvida vocês podem me mandar lá no Instagram, seja desse patch, seja do option file, seja do patch pra PES 2013 100% atualizado, pro PES 2017 também e pro EAFC 24. Você em todo o Brasil ligado na KZTV daqui a pouco a bola rola. Já deixa o like, já se inscreve, já compartilha a transmissão. E é isso rapaziada, deixei um pouquinho aí da narração de fundo, a gente utiliza também os multinarradores, cada competição pode ter um narrador diferente, isso é incrível. E no total são 20 narradores brasileiros diferentes. Nenhum patch chega nem perto, né? Os patches aí tem apenas um narrador, esse aqui está com mais de 20 e ainda tem os multinarradores. Deixando só um pouquinho do início aí pra vocês verem de como está a Copa do Mundo 2026. Os placares estão atualizados, todos os elencos, os uniformes, os banners, os escudos, até a máscara que o Tartaruga Ninja jogou na Copa Eurocopa também tá. E olha só, olha o placar aí rapaziada, no caso usando agora a narração da KZ, tem também, além do escudo tem o placar idêntico aí que vai ter na Copa de 2026. Bora pro próximo pra testar outra competição. Alô amigos do Sport TV, mais uma vez falamos ao vivo, promessa de um ótimo jogo, é jogaço. Aí rapaziada, agora mostrando o modo Eurocopa, só lembrando uma coisa, tanto a Copa do Mundo, Eurocopa e todas as outras que eu vou mostrar, elas tem tanto na Master League quanto no Rumo ao Estralado. Se você estiver jogando a Master e treinar uma seleção alemã, uma seleção europeia que seja, vai disputar a Eurocopa. Se jogar com uma outra seleção qualquer, vai disputar a Copa do Mundo, tem as eliminatórias, tem tudo completinho. E se liga, velho, o talento que os caras colocaram nos detalhes. Todos os banners também, os escudos, os uniformes estão atualizados. Eu vou apertar Start aqui pra gente ir direto pro jogo e mostrar pra vocês, ó. Brasil, Alemanha e Croácia no detalhe. Na razão do Sport TV, ali também tá o placar. Tem também o logo, né, o banner e tudo mais. Os patrocinadores também ao fundo, todos eles estão ali de acordo com o que tá rolando na Euro 2024. E é isso, rapaziada. Olha só com a narração aí do Luiz Roberto, mostrando os detalhes da Copa América 2024, toda reformulada nessa nova atualização aí do Google's Pet. E, rapaziada, sinceramente, mano, olha que maneiro que eles deixaram aí de fundo a taça da Copa América. Tem a narração diferente, né, agora do Luiz Roberto, os placares estão como o da Copa América. Vou apertando Start aqui pra mostrar pra vocês. Tanto os banners também, as placas de publicidade, tá tudo idêntico. É impressionante esse trampo dos caras. Agora, bora ver mais uma competição. Você de norte a sul, de leste a oeste desse Brasilzão, seja bem-vindo! A maior competição do planeta! André Heine, um dos ícones aí da Champions League, tá narrando aqui essa competição com os multinarradores. E, caras, é como eu falei, todas as competições que eu tô mostrando pra vocês aqui, elas estão tanto na Master League quanto no Rumo ao Estralato e todas assim com essa atmosfera única. Tem o mosaico aí da torcida do Real Madrid, do Santiago Bernabeu, tem o Barcelona aí no esquema como adversário. Mas olha só que maneiro também os caras ali segurando aquela... o desenho da bola, né? O símbolo da Champions League ali ao fundo. Os caras atravessaram os escudos, obviamente, isso aí também vai ser corrigido. Bola rolando e o Mbappé aí já no Real Madrid, o Hendrik também no banco. E vocês podem ver, né? Tá atualizado aí também o símbolo da TNT Sports, do placar da Champions, tudo pra cada competição. Você que se liga na Globo, daqui a pouquinho a gente volta. E aí, rapaziada, Luiz Roberto narrando também a Libertadores. Obviamente, você pode escolher o narrador que você quiser. Como eu disse, são 20 diferentes. E estamos aqui com o Flamengo e também o Botafogo. Vocês podem ver todos os símbolos aí da Libertadores naquele estilo, 100% atualizado. Os placares também estão, vou apertar a start pra vocês verem. E, caras, essa pegada. Tá aí na Master, tá aí no Rumo ao Estralato, tá imersivo demais, moleque. E olha o gramadinho do Maraca como tá maneiro. E essa qualidade da câmera. Obviamente, você tem várias câmeras diferentes, caso você não curta essa. Olá pra você que é fã de esporte, você ligado nos canais ESPN. Seja muito bem-vindo a partir de agora à imagem do alto, desse templo do futebol completamente lotado. Ah, moleque, vai sentindo o clima. Também tem a Champions League Asiática. Onde joga o time aí do Cristiano, o time do Neymar, o Al-Narzo, o Al-Ilau. E, obviamente, tem o campeonato árabe inteiro, cara. Pra você desfrutar, tem campeonato japonês, tem outras ligas aí, manda fora da Ásia também, pra complementar essa Champions. E isso, se você escolher um desses times aí pra Master League, pro Rumo ao Estralato, você vai disputar essa competição. E, obviamente, cada uma com uma narração diferente, se você quiser, obviamente. E tá aí, ó, o placar bem maneirinho da Champions League Asiática e transmissão aí da ESPN. Olá, uma saudação especial pra você de todo o Brasil. E você vai ter uns 90 minutos. Deixa o seu like, não esquece aí de dar aquela moral pra gente. Aproveita pra se inscrever no canal da TNT Sports, ativar o sininho das notificações também. Hoje, casa cheia, que bancada lotada. Essa é a UEFA Europa League. Naquele esqueminha, caso você não fique entre os quatro melhores aí de uma competição gigante do futebol europeu, você vai disputar a UEFA Europa do oitavo lugar ao quinto, se eu não me engano. Depende do campeonato também. Mas vocês podem ver que tá tudo também nesse esquema, todos os mosaicos. E olha que maneiro esse estádio aqui do Vila Real. Lembrando que esse patch possui mais de mil estádios, mais das 20 narrações que eu já falei e mais de 16 mil faces reais em 3D com gráficos em 4K. Olha só aí como tá o placar da Europa League 2024 barra 2025. Olá pra você que é fã de esporte, você ligado nos canais ESPN. Seja muito bem-vindo a partir de agora à imagem do alto desse templo do futebol. Completamente lotado. Aí moleque, que maneiro. A Copa das Nações Africanas, é. Se tem a Copa América, tem a Eurocopa, também tem a Copa da África. E olha só, véi. Que insano. Os estádios africanos. Porque são mais de mil estádios. Tem qualquer um que você queira editar. Você pode escolher cada um, mas todos aqui já são programados pra cada competição. Caso você queira, é só apertar o menu espaço do seu teclado e ir lá na opção de trocar os estádios. Tá insano esse uniforme ali da seleção de Senegal. O Egito é o adversário. E confira como tá também o placar, né? E as placas de publicidade e tudo ali naquele esqueminha. Muito maneiro, véi. A qualidade gráfica, rapaziada. Lembrando que o YouTube tira a qualidade do vídeo, né? Então você jogando vai estar um milhão de vezes mais real que você tá assistindo aí agora. Mesmo eu deixando em 4K, o YouTube derruba a qualidade gráfica no vídeo. Olá pra você que é fã de esporte, você ligado nos canais ESPN. Seja muito bem-vindo a partir de agora à imagem do alto. Aí, mano, naquele esqueminha também pra vocês conferirem como tá a Copa da Ásia. Peguei aí Coreia do Sul versus Arábia Saudita, só que eu esqueci de alterar o estádio, né? Eu acabei deixando um dos estádios da Copa do Mundo, já que também é da Ásia, né? No Qatar ali, vocês podem conferir. Tá muito maneiro também o mosaico que a torcida coreana tá fazendo. Olha só a qualidade gráfica dos jogadores. Você acha, ah, mano, mas são 16 mil faces só de time brasileiro. Não. Olha só os jogadores aí da Arábia Saudita. Todos eles com face, pra tu ver que até um time que você não vai conhecer nenhum jogador, os caras colocam. E tá ali, ó, maneiro, ó. Copa da Ásia. É no Qatar, por isso que tá com os estádios do Qatar, que foram também da Copa de 2022. Pra você ligada, pra você ligado no SBT. E aí, mano, com o Cleber Machado narrando a Sul-Americana no SBT. Vocês podem ver esse modo. Eu botei ali o Bahia versus o Boca Juniors. Só um detalhe, a Sul-Americana, ela não tem na Master nem no Rumo a Estralato. Você consegue jogar ela no modo Copa. É a única de todas que eu mostrei até agora, que são, assim, só executadas no modo Copa. E eu vou mostrar outras como bônus. Mas ali, só pra vocês terem ideia do que tem. E olha, rapaziada. Aí, naquele esqueminha, transmissão do SBT. Tá o logo do SBT. Provavelmente, eu tô tampando ele aqui nesse vídeo. Mas vocês podem ver o placar. Podem ver a qualidade aí também, ó. Todos os jogos, véi, tem essa qualidade incrível. A iluminação dessa nova versão, ela foi atualizada. Por esse motivo, vocês estão vendo aí com uma qualidade ainda maior, né? Tá mais nítido, tá brilhando mais, tá mais claro a imagem dos jogadores. Impressionante, véi. Vamos tentar meter essa bola na rede aqui? Ah, o Everaldo é lento. Tô mostrando aqui pra vocês. Eu não vou instalar, porque senão o vídeo vai ficar longo. Mas só mostrando que tem o Campeonato Baiano, tem o Campeonato Paulista, o Carioca. Não sei se tá aqui ou se já saiu na versão, mas tá pra sair também. E todos esses só no menu Copa. Tanto Paulistão, quanto Baianão. E em breve aí, o Campeonato Carioca. E também pra mostrar pra vocês todos os narradores. Eu já fiz um vídeo mostrando isso, mas resumindo aqui, ó. Tem o André Reine, Kleber Machado. Kleber Machado em duas narrações diferentes. Tanto pela Globo, quanto pela Prime Video. Tem ele também pelo SBT. Tem o Everaldo Marques, o Fefux Ribeiro. Tem o Gustavo Villani, o Jader Rocha, o João Guilherme. O Jorge Igor, Luiz Felipe Freitas, da KZTV. Luiz Roberto, Luiz Carlos Júnior. Cara, aqui também o Marco de Vargas. O Milton Leite, o Nivaldo Prieto. O Paulo Andrade. A Renata Silveira, a única narração feminina. Rogério Volgan. E também o Théo José. Só dando exemplo, que tem várias outras copas, né? Mas eu mostrei as mais conhecidas. Exemplo. Se você jogar aí o campeonato belga na sua Master ou rumo a Estralato. Tem o Mundial de Clubes, tem a Champions League, Europa League, Supercopa. Tem o campeonato deles, a Pro League, Supercopa também. E olha só, vou passando aqui rapidinho pra vocês verem todos os campeonatos que tem. Tanto na Master quanto rumo a Estralato. E suas copas, Supercopas. Assim como tem ali nos campeonatos sul-americanos, europeus, asiáticos. Tudo que você imaginar. Olha aí no Brasil, por exemplo. Copa do Brasil, Mundial de Clubes, Libertadores. Campeonato Brasileiro, obviamente. Assim na Série B, mesmo esquema. Os campeonatos aí da Colômbia, do Chile. Cara, olha ali o do Neymar, do Cristiano. Campeonato Árabe. Todos os times certinhos. Os campeonatos que eles têm, além da Champions League que eu mostrei. Tem o Mundial de Clubes, obviamente. Tem a Supercopa da Arábia, a Copa da Arábia e o Campeonato Árabe. E por aí vai, né, cara? Rapaziada, é o seguinte. Além dos times aí de Série A e Série B e Série C, tem muitos outros. Como aí o Ibis, o Souza. Times aí que estão na Série D ou até mesmo sem divisão. Estou passando rapidinho só para vocês verem mesmo, mas eu já trouxe isso em outros vídeos. Deixem aí nos comentários o que mais vocês querem saber para que eu possa trazer para vocês aqui nos comentários, nos próximos vídeos, aliás. E tamo junto é nóis. Lembrando que o primeiro link, você adquire esse super patch. E, cara, é incrível. É sensacional toda a imersão que ele tem. Lembrando que a qualidade gráfica é muito melhor do que vocês estão vendo aqui. O YouTube derruba a qualidade. Se você jogar no seu game, você vai entender o que eu estou falando. Tamo junto é nóis. E até a próxima.